A motocicleta utilizada na Honda Junior Cup é a consagrada CG 160 Titan, é uma motocicleta que está à prova todos os dias nas ruas das principais cidades de todo o Brasil e na pista ela tem algumas modificações. A motocicleta recebeu um kit de carenagem, então ela tem esse visual esportivo, utiliza pneus Pirelli, as pedaleiras foram modificadas, guidão, tanque de combustível, suspensão também mais adequada agora ao uso em circuito. Esse ano eu completo 10 anos trabalhando com a Honda, são 8 anos trabalhando na equipe Honda Race oficial no Superbike Brasil, levando 8 títulos. Em 2021 eu tenho uma nova etapa, que é a participação na Junior Cup, cuidar da área técnica, mantendo a igualdade dos jovens talentos. Esse trabalho de preparação das motos eu tenho junto comigo o Pasqualim, que é o que já conhece bem o produto e está me ajudando muito. A minha área é mais a área técnica relacionada ao motor, que é justamente para poder que os motores tenham igualdade de potência e de rendimento, para que os pilotos todos possam ter um produto igual, para manter somente o talento de cada piloto. De tempos em tempos a gente faz um refresh, a gente atualiza, revisa, abre motor, troca todos os componentes, e isso aconteceu agora para essa nova temporada, então as motocicletas estão como novas, as crianças vão poder usufruir de um equipamento muito bom. Para esse processo de reformulação da categoria, de revisão, a gente dividiu em vários times, várias equipes. Estou cuidando da parte de chassi, a gente revisou suspensão, alinhamento de chassi, a Retrogless, o Rogério, cuidou de todas as cadenagens, a R2 pintou os kits e o Reinaldo Campos, que é um dos melhores preparadores do Brasil também, responsável por muitos títulos no Superbike com a Honda, cuidou dos motores, fez ali um refresh, trocou todos os componentes e com certeza as motos vão ficar muito, muito competentes nessa temporada. Essa dinâmica com o Pasqualinha é fácil, porque é um trabalho em equipe, ele me dá os motores e todos os motores são revisados, cumprindo todas as medições, toda a parte que a Honda coloca, para que possam, que as motos tenham toda a igualdade de potência. Em 2021, nós seremos os macacões oficiais dessa categoria tão legal, que é a categoria de formação de novos talentos para o motociclismo esportivo.